Mequê, mequê, família, daqui falo o Jota Privado, atenção, eu, Jota Privado, Isabel dos Santos, queixa João Lourenço e a PGR Angulana no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E o pedido já foi aceitido. E se muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, esses que estão a ouvir aqui mesmo. Isabel dos Santos, pá, 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 mais uma vez implacável. Antes de entrar aqui na matéria, que eu pedi para todos vocês, por favor, inscreva-se no canal, a partir do vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curte e comente bastante, que é o essencial. Siga meu Instagram, que é muito importante. Meu TikTok também. E mais importante ainda, vocês, por favor, querem suas opiniões. Porque só se conseguiremos derrubar o Quinto, esse comunista safado, sem vergonha, e o partido dele socialista que vem desgovernar o país há anos. Nós precisamos pregar Angola para o mundo inteiro que acima de Angola só existe Deus e mais ninguém. E o Eri, senão vão começar a distribuir rebuçado e gindungo para todos os camaradas. Agora, você que quer divulgar a sua marca aqui na nossa plataforma e fazer como a Manuel Rosas Business Corporation, já sabe o que fazer. É só entrar em contato, poxas. E o Eri, agora mesmo, já diz de já. Vou pedir para você ouvir aqui o recado do Mano Jota Privado referente a Manuel Rosas Business Corporation. Está ouvindo? Vamos lá ouvir. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês e o estándar, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz Vim pelo J. Privado. Bomba! Isabel dos Santos, queixa João Lourenço e a PGR Angolana no Tribunal Interna, ou Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E o pedido já foi aceito. Ó, tem um Tribunal do Direito do Homem? Ou Direitos Humanos? Não sei, mano. Aqui está o homem. Sim, olha, como vocês sabem, recentemente a PGR veio a público falar Uê, 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 processamos Isabel dos Santos. Já haviam feito isso. Isabel dos Santos respondeu que essa porra é uma campanha política, entre outros. Criança, vamos me desculpar aqui pelo palavreado, ok? Vamos me desculpar. O tio hoje está fora de si. É isso mesmo. Ah, pois isso. A PGR, tá bom? Disse bem assim. Tá bom, tá bom. Vou vos dar já o documento. Vão ler. Mas vocês não vão tirar cópia nenhuma. E o documento está disponível aqui na PGR e vocês só têm três horas para ler 10 mil páginas. Três horas para ler 10 mil páginas. Eu faço gravo... Meu Deus, olha aqui. Para vocês não pensarem que é mentira. Olha aqui o que eu estou a falar. A PGR, junto ao Tribunal Supremo, concedeu a Isabel dos Santos, por meio dos seus advogados, três horas para consultar o processo, no qual é acusada, em relação à gestão na Sona Angola, fontes consultadas, informaram ao Clube Kappa que se trata de um obstáculo intencional. Uma vez que o processo é um documento de 10 mil páginas. E humanamente é impossível de ser lido em apenas três horas. Esse senhor é andando a brincar. Tá a entender? É basicamente isso. Desde os meados de janeiro, os advogados de Isabel dos Santos têm lutado para ter acesso ao processo, enfrentando negações que levaram a interpretações de negação. Após autoridades judiciais terem produzido, em 11 de janeiro, o documento contendo as acusações contra a empresária, os seus advogados empenharam-se em consultar o conteúdo do processo para estarem familiarizados antes de produzirem a defesa. No dia seguinte, numa sexta-feira, dia 13, o procurador Beato Paulo, que produziu o documento, ordenou que o entregassem aos advogados da empresária. No entanto, somente na segunda-feira, dia 15, é que os advogados de Isabel dos Santos fizeram um pedido para consultar o documento de acusação nos termos da lei. Em 18 de janeiro, a PGR, junto à Câmara Criminal do Tribunal Supremo, rejeitou o pedido dos advogados de Isabel dos Santos para consultar o processo nos termos da lei, alegando o segredo de justiça do processo até ser prolatado o despacho de pronúncia. No dia seguinte, sexta-feira, dia 19, às 15 horas, escutem bem, não, às 15 horas não, sexta-feira, dia 19, a PGR abriu uma sessão permitindo que os advogados pudessem apenas ler o processo, das 12 até às 15h30, na sua sede. Geralmente, os advogados têm o direito a uma cópia no processo, permitindo-lhes levá-lo para a casa e lê-lo livremente. Segundo fontes do Clube Capa que acompanham o assunto, a PGR apresentou um volume contendo cerca de 10 mil páginas para consulta em três horas na Secretaria da Procuradoria do Procurador Beato Pau. Isso é uma brincadeira. Insatisfeitos, os advogados da empresária dirigiram-se na segunda-feira, dia 22, ao juiz de janeiro, ao juiz de garantia junto à Câmara Criminal do Tribunal Supremo requerendo a abertura da instrução contraditória em que a relação à acusação a qual ela foi alvo não obstante a título prévio imporem-se as seguintes contradições. E o Eri está a agir tipo um aqui no Brasil que nem posso citar o nome dele porque senão posso ser preso. comunistas falam tanto de democracia mas são eles os ditadores. Segredo de justiça é você falar assim olha advogado estou a falar para você estou a te dar esse processo está a entender? Não é para você falar para ninguém o advogado não tem direito de falar agora quando 10 mil páginas para ler em três horas olha enfim mano essa é a justiça angolana e face a isso as adorantes tem a público dizer que queixou João Lourenço no tribunal e a PGR no tribunal europeu dos direitos do homem e o pedido já foi aceito sim a fila do José Eduardo Santos diz que não tem acesso ao processo que determinou o arresto dos seus bens e assume que a morte do marido permanece um mistério né fonte como é que fala Angola 24 horas é isso mesmo vamos levar aqui o tudo no seu povo no princípio ainda dividia-se entre as várias mansões que possui sempre fez questão que os filhos estudassem no Reino Unido visitava a Rússia com frequência e gostava dos luxos do Dubai mas há quatro anos que a filha mais velha de José Eduardo dos Santos está a braços com a justiça e viu várias das suas contas serem congeladas agora confessa estar a viver com a ajuda dos amigos nos Emirados Árabes Unidos Isabel dos Santos diz que avançou com uma queija para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e confirmou que a mesma já foi aceita em entrevista ao Expresso a filha de José Eduardo dos Santos disse não ter acesso ao processo relativo ao arresto dos seus bens fruto do segredo de justiça e que por isso não pode defender-se Portugal diz que o arresto e congelamento dos meus bens foi feito a pedido de Angola no âmbito da CPLP o pedido foi executado sem qualquer avaliação por parte de Portugal e eu nem sei do que se argumenta nos inquéritos abertos pelo D'SiAP defendeu na mesma entrevista Isabel dos Santos falou ainda do seu marido Sindica do Colo que morreu em 2020 aos 48 anos no Dubai para Isabel dos Santos o acidente que vitimou Sindica do Colo permanece um mistério e a morte não ocorreu definitivamente em circunstâncias normais acho que nunca saberei ao certo o que aconteceu e tenho de aceitar isso acrescentou o empresário congolês com quem Isabel teve quatro filhos mergulhava há 15 anos várias vezes por semana ele estava em grande forma era um grande desportista e costumava mergulhar duas ou três vezes por semana por isso d certeza que aconteceu algo que não era suposto acontecer afirmou Isabel numa entrevista ao Expresso houve uma altura em que fomos seguidos pelos serviços secretos angolanos a nossa família foi seguida tinham pessoas destacadas foi uma época assustadora para nós enquanto família declarou na entrevista que vai ser publicada na revista do Expresso desta semana a empresária angolana descrevo a honestidade e a simplicidade do pai José Eduardo dos Santos como um homem honesto que não ligava a luxos pelo contrário era motivado apenas pela ideologia e pelas lutas de libertação em África não ligava a casas ou a luxos não acreditava nisso não era o estilo dele não tinha jatos e casarões andava de ténis vestia polos e o mesmo fato de treino da Adidas três dias por semana até 2004 viveu numa casa pequena de três quartos foi praticamente levado à força para o palácio presidencial e mesmo aí não gostava dos quartos oficiais e da suíte presidencial não se sentia confortável preferia os quartos mais pequenos no andar superior conta nota ainda que José Eduardo dos Santos teve um papel ativo na independência da Namíbia e na libertação do Nelson Mandela na África do Sul contudo destaca como principal feito o fim da guerra de Angola em 2002